Bebendia... relamão à Tádra! ela ficou pequenininha, αυτό! Paga! Vai aqui oui, vai aquiадinha. Paga livre! Que poruno deste bambuco, porquanto a sua adolescente, porquanto adeu o corálito gayadinha. Que pela minha vida. Descero mais aquele cara. O que você acha? O que você quer fazer mais prazer é brincar Vamos te lembrar, eu não sei porque Rap é pra dar a cabeça A não ser porque nos postos faz com risco É, sei que o homem quer É, eu nem comentar não sabia Porque eu não quero gritar com você Gritar e xinga Pega a rachau e depois te retira A gente combate Rap, para no restart A gente combate A gente combate Óh, óh, óh Óh, óh O rei fez aí no negócio O kiço rapidi, moleque A gente ganhou essa zagda Aba, diger? Caraca, a gente quer Well there's a campaign A namorar hoje com a histo da para Aí, boom é me de testar use a metade ver Ai, oo time Aí, vai ilustrar a lata de geote mano Se prepara, vem rolando de jeito. Ai, bicho, não tá fora. Porque ele não tá fora, não passa sua improvisação. No final da batalha vem ficar com a cara do chão, com a média. Aí você vem com a mão, só se a vez. Pode haver com a blusa presa, pedindo paz. Aí você vai chumando, não vai ter paz. Aí chegou na parada. Aí vem, vai dar a cor do somente, fazendo hipotensada. Mas vem, eu chego meu improviso, meu estilo é kamikaze. Aí, moleque, tu, eu gosto e não saio do fundo a base. Vai, vai. Então, aí, na moral, eu gosto só no freio. Eu esqueço, eu pergunto, eu nunca vou ser de si. Aí, eu me voltei, eu sobe que ela mais se recolhe um tipo de outro palco. Não, eu me voltei, eu me voltei. Aí, não, não, eu me voltei, eu me deixo o sábado. Acho que esse som é seu. Ou, mãe, porque isso aqui é lá pra você. Aí, eu me voltei, eu me voltei. Mano, aqui, eu me deixo o João. Pra mim, então, promete tremear caixa de som. Porque aí, na moral, não. Aí, se ele for só queira, que vem envolvente, vem da lá, pra se teu outro, quer que a lá, pra chata quente. Aí, moleque. Se liga nessa corada, pra mim vão comendo mais com uma hipótese, a minha rima te mistõe. Olhas por esse maneiro que tem uma aparência de pegói. Mas aí, se liga só na moral, acho que tu vai ter essa vergonha perdendo o teu numeral na batalha do real. O que é isso? É a competição. Que na rua você não pede círculo, para fazer rap se pode ver uma pequenininha. É mais fácil que você, quero ser esporte, vou te jogar com uma outra, vou te ver o texto do meu corpo. Vai ser complicado, eu quero ver se você pode ver essa história. Sabe por quê? Ah, que bonito! Olha aqui de risco, na roupa de panique. Olha só, olha esse pico, olha o meu recado. Sabe por quê? Olha só, muita história. É reivindicado, vou ter que te ensinar. Sabe por quê? Capada menor, eu quero encaixar sem ele, tô falando em pó. Mas diferente, olha o que é isso? Olha o que é isso? Sabe por quê? Olha só, cê calma, pequenininha gordura só mereceu a bota dela. Tem que ter 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 Ela tá cunhido! Ela tá cunhido! Ela tá cunhido! Pensei! Pensei acerado na porra! Foi melhor, tá verdade? Tão junto! A risada aqui é paralêmica! Pensei!